Bom galera, eu me chamo Guilherme, bem-vindos ao HSFH Cinema Club e hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria do Jovem Titãs Go do Jovem Titãs estar em preso no mundo de Jovem Titãs Go Na série de Jovem Titãs Go, o filme, nos Estados Unidos algumas pessoas gravaram a cena pós-crédito do filme e nela continha uma mensagem bem instigante que mostrava os Jovem Titãs falando que eles eram os Jovem Titãs originais e que tinham achado um jeito de voltar Voltar da onde? Bom, na teoria eles estariam tentando voltar para o mundo normal conquistar seu programa de volta, ou voltar para o seu mundo real Nessa teoria o vilão controle teria os colocado numa realidade alternativa em que todos eles eram desenhos animados desenhos animados daquele estilo de cartoon Sempre em alguns episódios de Jovem Titãs Go eles lembram como eles eram antes de se tornar aquele cartoon infantil O que? É assim que acaba? E não tem uma outra temporada para resolver as tramas que ficaram pendentes? Galera, a teoria se inicia com o maluco do controle o vilão de Jovem Titãs Ele é um gênio do mal que consegue controlar a realidade através do seu controle Sua tecnologia é tão alta que consegue ilusionar qualquer um geralmente os Jovem Titãs como se eles existissem em outra realidade sem saber o que aconteceu antes Ele já fez isso algumas vezes em Jovem Titãs Go levando o Jovem Titãs ao mundo do Pegasus lindinho mas também já fez isso outras vezes no episódio da Kappa ou outros episódios que lembram como eram eles no Jovem Titãs antigo Atenção agora a uma cena que o Rubem vai colocar na edição é um spoiler da cena pós-crédito de Jovem Titãs Go Nessa cena podemos ver Robin dizendo que eles são Titãs original e acharam um jeito de voltar Roda a cena Roda a cena Bom, nessa cena podemos ver que o Robin fala que ele voltou da realidade Fala direito, filha da puta! que ele está tentando voltar para a realidade dele normal Qual seria essa realidade? A realidade do mundo clássico, do desenho antigo E para reafirmar ainda essa teoria de que eles estão presos no mundo de Jovem Titãs Go através do Maluco do Controle o diretor-geral dos Jovem Titãs Clássicos disse que a série vai voltar só não disse quando nem como Bom que essa teoria afirma ou propõe é que os Jovem Titãs estão voltando A série continha cinco temporadas cada uma dela inspirada em um personagem na história do Ciborgue nunca completaram a cena com a última temporada que focaria na história da Estelar O fato de não terem terminado a série e logo sejam substituídos por Jovem Titãs Go traz a suspeita que eles vão voltar com a série pelo menos para fazer uma última temporada A temporada focada na história de Estelar Bom, o que resta para nós é apenas esperar para ver se isso vai realmente acontecer Estou muito feliz com a possível volta de Jovem Titãs Go Agora é esperar a volta de Gravity Falls e que continue Jovem Titãs simultaneamente Mas se continuar... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e nos sigam no Instagram que já bateu seu primeiro milhar de seguidores Os créditos dessa teoria vão para o grupo HSFH Cinema Club O grupo dos organizadores do nosso canal e da nossa página Se inscreva no canal, ative o sininho Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei Bye, já vou clicar